Boa noite a todos. Vê o vento balança, a copa das árvores, os pássaros cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a dor. Vê o vento balança, a copa das árvores. Os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor. Aliviar a 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 dor. Não esqueça, renasceste para trabalhar Trabalhar em ti, trabalhar no mundo ao teu redor Não esqueça, renasceste para ser melhor E ajudar também alguém a ser melhor Para tua sorte, não vieste com passaporte Vieste com um contrato de trabalho Jesus é o teu leal e precador E o mundo doa a oficina para trabalhar o amor E o mundo doa a oficina para trabalhar o amor Não esqueça, renasceste para trabalhar Trabalhar em ti, trabalhar no mundo ao teu redor Não esqueça, renasceste para ser melhor E ajudar também alguém a ser melhor Para tua sorte, não vieste com passaporte Vieste com um contrato de trabalho Jesus é o teu leal e precador E a vida doa a oficina para trabalhar o amor E o mundo doa a oficina para trabalhar o amor E a vida doa a oficina para trabalhar E a vida doa a oficina para trabalhar o amor E a vida doa a oficina e porquina E a vida doa a oficina Hoje a nossa casa está em festa Este sorriso é pra você, irmão Hoje a nossa casa está em festa Também em festa está o nosso coração Hoje a nossa casa está em festa Porque você está aqui Seja bem-vindo, seja bem-vindo Também queremos ver você sorrir Seja bem-vindo, seja bem-vindo Também queremos ver você sorrir Hoje a nossa casa está em festa Este sorriso é pra você, irmão Hoje a nossa casa está em festa Também em festa está o nosso coração Hoje a nossa casa está em festa Porque você está aqui Seja bem-vindo, seja bem-vindo Também queremos ver você sorrir Seja bem-vindo, seja bem-vindo Também queremos ver você sorrir Boa noite a todos Ótima palestra pra todos nós Circula em um programa de TV a cabo A história de uma jovem Que deu fim à vida Apresentando 13 razões para isso Eu diria a você Que há 160 anos Nós temos 1019 razões Para você permanecer vivo Quer saber? Está no livro dos Espíritos Leia cada uma delas Ao final você vai concluir Que a sua vida é uma preciosidade Que você é muito mais do que o seu corpo E que não há sofrimento Que justifique você abandonar Essa dádiva que é a sua vida O sofrimento nos faz fortes O sofrimento nos torna mais preparados para a vida Confia nisso E principalmente Confia no amor das pessoas que estão te apoiando Porque olha Não tem ninguém no mundo sem sofrimento Mas a maior bênção É ter alguém com quem a gente possa contar Nesses momentos Olá amigos Sejam super bem-vindos A mais uma transmissão ao vivo Da nossa querida casa Seara Fraterno Este mês Um mês especial Devido à campanha de prevenção ao suicídio Uma campanha mundial E todas as nossas palestras De segundas Das segundas Vão abordar temas Relacionados a essa prevenção ao suicídio Que a gente sabe que é muito importante falar Falar é a solução E antes de começarmos Mais um estudo A palestra dessa noite Também gostaria de deixar aqui Para vocês o dado Dados e informações Associações da CVV Que é uma ONG Que dá apoio A essa campanha do setembro amarelo Então vocês podem contactá-los pelo chat Pelo telefone Pelo telefone 188 Por que necessitais de paciência Que paz desfrutarias A senda da luta Mas reconhece-te preso aos círculos de certas obrigações O lar convertido em forja de angústia A instituição a quem serves Onde sofre a intromissão da calúnia Ou golpe da crueldade O parente a que deves respeito e carinho Do qual recolhes menos preso e ingratidão A rede dos obstáculos A conspiração das sombras A perseguição gratuita A enfermidade do corpo A imposição do ambiente Se as provas te encarcerarem Nas grades contrigentes do dever a cumprir Tem paciência E satisfaz as obrigações A que te enlaçaste Não renuncies ao trabalho renovador Recorda Recorda que a vontade de Deus Se expressa cada hora Nas circunstâncias que nos cercam Paguemos nossas contas com a sombra Para que a luz nos favoreça Em verdade Alcançaremos a concretização Dos nossos projetos de felicidade Mas antes disso É necessário liquidar com paciência As dívidas que contraímos perante a lei Vamos então nesse momento Elevar nossos pensamentos Entrelaçar os nossos corações E pedir ao Mestre Jesus E aos amigos espirituais Que possamos, Senhor Ser instrumentos funcionais Que possamos ser tarefeiros Dessa seara Que possamos levar luz E que possamos, Senhor Cada vez mais Sentir a tua presença Junto de nós Que o estudo de hoje Envolva todos nós E que nós possamos Multiplicar O aprendizado de hoje Levando essa mensagem amorosa Para todos aqueles que precisam Abençoe A palestrante de hoje Para que conduza Esse estudo Com muito amor Com muitas vibrações salutares Que assim seja Boa noite Queridos companheiros Do Seara Fraterna Nós hoje vamos receber A querida Milena Cossio Que vai falar para a gente Sobre a conquista de si mesmo Muito boa noite, Milena Seja muito bem-vinda Agora a palavra é sua Muito boa noite Gratidão Viu? Gratidão a Daniela Gratidão, amiga Pelo acolhimento Pela recepção No Seara Fraterna Casa tão querida Ao nosso coração E que já tivemos a oportunidade De estar presencialmente Na casa A gente sente falta A gente sente falta Do abraço físico Da nossa presença física Na casa espírita Mas se a gente for parar Para pensar Esse um ano e meio Que nós estamos Nessa situação nova Nessa dinâmica nova Nós aqui também A nossa casa O GSEB Também trabalhando E funcionando apenas No campo virtual Brevemente estaremos Retomando as atividades Mas foi um ano e meio Assim Nos mantendo conectados Online E aí só para vocês Terem uma ideia Da misericórdia divina Porque nessa noite Nós temos a possibilidade Do encontro Apesar do distanciamento físico Então eu estava olhando aqui Eu me acostumei Com um novo salão De casa espírita Eu acho que todos os amigos Também se acostumaram Salão de federação espírita De casa espírita Os congressos A gente agora se reúne Aonde? No chat Então enquanto a gente Fazia o início A preleção Eu escutava a preleção E o início Eu estava aqui Observando o chat Os amigos Os irmãos E é tão bonito De ver A alegria De cada integrante Do grupo de trabalhadores Da casa Do grupo de frequentadores Pelos comentários Pela maneira Como vão se dando Boa noite Vão se cumprimentando A integração Com a casa Então se a gente For parar para pensar Foi um ano óbvio Onde a gente Observou muita dor Muitas despedidas Irmãos que retornaram Ao plano espiritual Pela via Da pandemia Do chamado Covid Mas Nós tivemos também Grandes conquistas Em meio a dor Grandes conquistas Que foi uma delas A oportunidade De nós Ultrapassarmos As barreiras físicas Então nós Superamos as barreiras físicas O Seara Fraterna Como grupo Como casa espírita Permaneceu ativo Dentro de todas As possibilidades Possíveis E mantendo Todos os corações Conectados Ouso dizer O que é o sentimento É o que eu percebo Aqui no nosso grupo Quando do retorno Das atividades Presenciais Que as casas espíritas Estejam preparadas Porque a procura Será ainda maior E os conflitos As dores Os sofrimentos Também Porque nós vamos voltar Para o ambiente físico Repletos de traumas De dores Oriundos de todo Esse período De isolamento De distanciamento De despedidas Então que nós Estejamos fortalecidos Na fé E um dos grandes Exemplos disso Eu queria dar Boa noite Para o Seu Antônio Seu Antônio Que durante a pandemia Manteve contato Com a gente Ele, a Daniela Foram os grandes Daniela Foram os grandes Contatos Com a casa E Quando nós Nos colocamos aqui Reunidos Na noite de hoje Nós estamos Num mês Que é todo ele Dedicado A valorização Da vida Como foi O vídeo Apresentado inicialmente Pelo Haroldo Dutra Dias Porque em todos nós Temos uma profunda Admiração Todas as falas Todas as dinâmicas Nas casas Nos grupos Muito voltado No mês de setembro Para a valorização Da vida E eu achei Muito interessante Primeiro porque A Casa Seara Fraterna Ela tem Uma proximidade Imensa Com Joana de Ângeles Porque Praticamente Todos os estudos Desde que eu Me aproximei Da casa Eles são orientados Pela Veneranda Joana de Ângeles E hoje Não poderia ser Diferente Mas por que Que a minha Profunda Admiração Pela organização Que nós fazemos E até Sem indulgência Meus irmãos Porque a gente Não sabe Não faz ideia Do tamanho da dor Do irmão A ponto de levá-lo A cometer o suicídio Não que nós Estejamos isentando Os irmãos Dá responsabilidade Da responsabilidade Pelo ato cometido Mas a gente Não pode julgar A gente Não pode condenar Porque são irmãos Em profundo sofrimento Como provavelmente Algum dia Nós também Já podemos ter passado Por uma situação Semelhante Então Que atire a primeira pedra Aquele que não tiver Nenhum erro Nenhum pecado E no nosso passado Nós não sabemos O que nós fizemos Como nós caminhamos E se nós já cometemos O ato do suicídio O que nós sabemos hoje É que a doutrina espírita Assim como O irmão Haroldo Dutra Ele diz no seu vídeo Ele nos dá No mínimo 1019 Possibilidades Respostas Para que nós Permaneçamos Na matéria Na nossa encarnação E a defendamos Com unhas e dentes Aproveitando Cada oportunidade Isso Sem levarmos Em consideração Todos os ensinos Que o Evangelho Nos traz E porque eu fiquei Assim muito admirada Porque em preparar O estudo Eu fui a primeira Auxiliada A primeira ajudada Porque é todo ele Baseado na obra O Ser Consciente De Joana de Ângeles E é justamente A última parte O último capítulo Sobre o qual Nós vamos falar Nessa noite E essa décima parte Essa última parte Joana de Ângeles Vai construindo Toda a sua obra No sentido De trazer Para nós Elementos Que vão A todo instante Conflitar O eu verdadeiro O ego A felicidade A nossa busca Pelas necessidades Humanas E aí ela vai Trazendo conceitos O que é a felicidade O que é a vida Verdadeira O que é a consciência Até que ela chega No último capítulo E ela vai nos dizer O que de fato Nós devemos fazer Para atingirmos A plenitude Em espírito Então eu gostaria De começar Lendo com os irmãos O trechinho Do último capítulo Que diz assim Porque é justamente A raiz De todos Os nossos conflitos Ninguém comete Um suicídio Porque tem um problema Nós podemos Pensar Na hipótese Do suicídio Quando nós Não sabemos Em realidade O que somos O que estamos Fazendo aqui Qual o objetivo Da nossa existência Por isso que a gente Não deve julgar Por isso que a gente Não deve condenar Mas nós devemos Orar pelo irmão Que comete o suicídio E devemos propagar As verdades espirituais Que nós estamos Acessando Como forma De verdadeiramente Salvarmos Vidas Vidas em espírito Que os irmãos Possam permanecer Nas suas lutas diárias Hoje é um dia desafiador Vocês concordam? Segunda-feira É um dia difícil Para todo mundo É o dia A meu ver É o dia mais desafiador Da semana Quando nós chegamos De um final de semana Onde relativamente Nós conseguimos Dar uma parada Na nossa agitação E aí Chegamos No iniciozinho Da semana No primeiro dia útil Cheio de fantasmas Nas nossas cabeças São as contas Que nós temos que pagar São as adversidades Que nós sabemos Que vamos enfrentar Pela semana E os medos Resultantes Não da ausência De conhecimento Propriamente dito Porque nós aqui Em grupo Nós que estamos Aqui nessa noite Nós sabemos Que somos espíritos Imortais Mas é o medo De não darmos conta E por que temos Esse medo De não darmos conta? Justamente por esse conflito Que a Joana Vai mostrar para a gente A todo instante Entre a visão Do ser espiritual Que nós somos E a visão Do mundo material Que habitamos Então ela começa Dizendo assim Na sua última parte Quem não tem a obra O meu conselho É que dentro Da medida do possível Adquira a obra Porque ela é formidável Então diz assim O trânsito Pela reencarnação Em seja ao ser Desenvolvimentos Dos valores éticos Ampliando-lhe O espaço mental Para as conquistas Relevantes Ao mesmo tempo Quando é entorpecida A consciência Antes lúcida O indivíduo Deixa-se conduzir Através dos mergulhos Nas distrações Que lhe constituem Os interesses Máximos Do dia a dia Ouvidando As qualidades Superiores Que propiciam Realmente a felicidade O que a Joana Está querendo dizer Vamos resumir Com o nosso vocabulário Dentro da nossa vivência A Joana Está querendo dizer Que nós Embora saibamos Que somos espíritos Imortais Quando mergulhados No dia a dia Da nossa experiência De encarnados Nós nos deixamos Envolver Com as questões Humanas Tomando as questões Humanas e materiais Como verdadeiro Referencial Da nossa existência Agora imaginemos Imaginemos uma coisa Se nós que somos espíritas Estudiosos Da doutrina espírita Procurando conhecer A doutrina espírita Cada um de nós Dentro da sua facilidade Dentro do seu tempo Temos esse conflito Imaginemos um irmão Que sequer faz ideia De que é um espírito imortal Ele vive mergulhado Na vida material Na vida Na visão Apenas É como se nós Pegássemos o capítulo Da Gênese Que fala sobre a pré-ciência E o que é a pré-ciência? Capacidade de nós Enxergarmos a nossa vida De forma mais ampla O exemplo Que o codificador Recebe dos espíritos E coloca dentro Da obra Gênese É o seguinte Observemos Uma comparação Entre o homem Que está do alto De uma montanha E que observa Todo o vale E toda a estrada Ele consegue ver De uma forma ampla Todo o caminho Mas se comparado Ao homem Que está na estrada Lá embaixo No monte Esse homem Que está na estrada Ele vê apenas Alguns quilômetros A sua frente Ele não consegue Ter uma visão ampla Porque ele está Lá embaixo No vale Esse capítulo Da pré-ciência Ele vem dizer Para nós Que nós estamos Aqui na matéria Mas não devemos Esquecer Que o objetivo Da nossa existência É alcançarmos A visão do homem Que está no topo Da montanha A visão ampla Da nossa existência Nós não somos Apenas essa personalidade Que por exemplo Agora eu estou vendo No vídeo A cor do meu cabelo A roupa que eu estou usando O ambiente Onde eu me encontro Não Isso são elementos Da minha personalidade Mas quem é que habita Esse corpo físico Que está com essa aparência Com essa roupa Nesse ambiente Quais são os valores Verdadeiros É desse corpo físico Que num determinado momento Irá se desintegrar Pelo fenômeno Da chamada morte Morte do corpo físico Ou exatamente A inteligência O princípio inteligente Chamado de espírito Que habita esse corpo Que utiliza esse corpo Como a sua ferramenta De evolução No plano material E que quando Da chamada morte Do corpo físico Este espírito Que nós somos Em essência Permanecerá vivo E aí a Joana Continua Essas distrações Prendem a atenção E detêm-lhe O processo De busca Interior Empurrando-o Para as fugas Espetaculosas E as transferências Das metas Prioritárias Importantes Para aquelas Que enganam Apaixonando E levando As conquistas Vazias Das coisas Que não proporcionam Mais Do que breve Bem-estar Da volúpia Egoística Do momento Expressa Nos prazeres Que logo Se esfundam Então vejamos O seguinte No nosso dia-a-dia Nós temos uma divisão Do nosso pensamento E o nosso pensamento Ele vive em um eterno conflito Que conflito é esse? Entre os valores espirituais Que nós desejamos amealhar As chamadas virtudes E os valores materiais Necessários ao nosso bem-estar físico A nossa dificuldade Começa quando nós Desequilibramos essa busca Que deve estar Num equilíbrio constante De que forma Eu devo ter Na minha consciência A certeza De que sou Um espírito imortal Em processo evolutivo E que todas as experiências Que se apresentarem Para mim Elas servem Para que esse Aperfeiçoamento espiritual Aconteça Então se eu quero Ser alguém paciente Todas as experiências Que me permitam Exercitar A virtude da paciência Acontecerão Vamos lembrar A vida de aluno O aluno Ele passa um bimestre inteiro Estudando determinada matéria Até que chega O momento da prova No momento da prova A prova Ela não tem a intenção De punir o aluno Mas justamente De fornecer ao aluno A oportunidade De observar Se aquele conhecimento Que foi sendo adquirido E estudado Ao longo daquele bimestre Se ele se consolidou Se o seu intelecto Se expandiu A partir daquele conhecimento Esse é o objetivo De uma prova E mesmo Quando o aluno É reprovado Naquela avaliação Ele terá Novas oportunidades De estudar Por mais tempo Aquela matéria E tentar uma nova prova Lá na frente O que nós chamamos De expiação Ela é muito mais expiação No sentido de que Eu erro Ou seja Eu não consigo entender A lei divina Cometo um erro E aí Como aquele erro Diante daquele erro A minha consciência Ainda não se despertou Eu não tenho a possibilidade De escolha Como será A próxima experiência Vem a espiritualidade Diante da minha incapacidade De escolha E me fornece As oportunidades Para que eu sensibilize Primeiro Que eu errei Segundo A partir da descoberta Do erro Que eu busque As novas oportunidades De aprendizado E acerto É isso que Joana Está falando aqui Quando eu não tenho Essa visão A primeira prova A primeira adversidade Que bate a minha porta O meu sentimento É de fuga Porque se a minha visão É apenas a visão Do corpo físico O corpo físico Ele não quer desconforto Ele não quer Passar vergonha Ele não quer Sentir dor E como eu confundo A dor do corpo físico Com a dor moral Eu tento fugir Disso tudo Porque primeiro Acontece a dor Perante a sociedade A dor diante Do meu trabalho físico A dor pelo problema De saúde Descoberto A dor do conflito Familiar Tudo isso É a ponta Do iceberg De uma dor Muito mais profunda Que é interna Como eu não sei Que sou um espírito imortal Que estou em evolução Eu não consigo Compreender essa dor Então é muito mais fácil Eu fugir Da busca Da compreensão E aí muitos irmãos Só veem como opção A porta do suicídio Como nós somos espíritos imortais Triste a realidade do irmão Quando desperta No mais além E percebe Que além de não fugir Da sua dor Não resolver O seu conflito Ele ainda adquire Mais um conflito Que é o drama De consciência Que todos nós Vamos sentir Num grau maior Ou menor Pelo Vamos dizer assim Pelo despertar Maior ou menor Da nossa consciência A dor De termos fugido De termos saído Abruptamente Pela nossa responsabilidade Da experiência Que nos foi concedida Pela misericórdia divina Quando nós falamos isso Nós não estamos falando Em tom de crítica Nós estamos falando Dentro de um raciocínio maduro De quem faz o estudo Do evangelho e da doutrina Como nós estamos fazendo Aqui Na Seara Fraterna Bom Aí ela prossegue Dizendo assim A veneranda prossegue Quando convidado Às reflexões Profundas A respeito Da sua realidade Como ser imortal Encharcado Pelas paixões Como se encontra Não consegue Deter-se Em uma Demorada Análise De si mesmo Porque logo Os pensamentos Se expandem Em várias Direções Afugentando Do objetivo Essencial Propiciador Do autoencontro Vamos fazer um exemplo Vocês querem ver um exemplo De como a gente foge Desse processo De autoencontro O exercício Da prece Então a gente vai fazer Um exercício Da prece Agora eu sei Que ninguém Vai se delatar Ninguém vai se acusar Mas a gente vai fazer Uma reflexão Como são As nossas preces Quando nós estamos Num momento de prece Vocês já viram Como é que a gente Faz prece É assim Vou falar por mim Então eu começo Pai amado Que o dia de hoje Seja um dia Onde eu possa Exercitar Meu Deus Eu esqueci o boleto E aí o pensamento Já foi Aí eu Ai peraí Pai Não desculpa Desviei o pensamento Vamos de novo Pai que eu tenha paciência Mas hoje Se o fulano no trabalho Me provocar Olha o pensamento Que já foi Primeiro a preocupação Com o boleto E que é natural Que nós tenhamos Principalmente em tempos De pandemia Mas dai a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Se eu estou buscando Um momento de conexão Com o Criador O boleto Pode esperar Até porque Pelo meu estado De pensamento Pela minha elevação De vibração Pode ser que O problema do boleto Seja resolvido Porque melhorando A minha sintonia Melhorando A minha vibração Novas ideias Surjam Novas possibilidades Eu enxergue De aquisição material Para a solução Daquilo que era Um problema A ausência Do valor Para pagamento Do boleto Se eu estou aqui Num momento de conexão Com o Criador Pedindo paciência Mas ao mesmo tempo Já estou Com o pensamento Acelerado Em questões materiais Visualizando o colega De trabalho Como um inimigo E não como um espírito Também em evolução Sabendo que eu preciso Andar com a mansidão Da pomba E a prudência Da serpente Mas isso não significa Que eu enxergue Em todos os inimigos Ou amigos Nosso mundo Não pode ser dividido Apenas em inimigos E amigos No mundo Ensinado por Jesus Não existe essa divisão Existe a família universal Com alguns irmãos Na família universal Nós teremos maior afinidade Com outros Menor afinidade Mas todos Trabalhando Para o bem estar Para o bem estar em comum E a busca Do aperfeiçoamento Do grau De afinidade Isso é a família universal Porque somos todos irmãos Filhos de Deus Para nos ajudar No raciocínio Desse conflito Que nós vivemos Entre a visão espiritual E a visão material Jesus é o exemplo De que forma E aí Nada é o acaso Na semana passada Eu diria para vocês Que todo o ciclo Dos estudos Para os quais Eu fui chamada E participei Eles conduziram todos Para esse tema A tentação de Jesus No deserto E aí eu não poderia Deixar de compartilhar Também Aqui com os irmãos Vocês acham que A passagem de Jesus Aonde ele teria sido Tentado no deserto Jesus de fato Foi tentado Ou ele quis Foi amigos A internet Que falhou aqui Dos conflitos Que nós viveríamos Ou E que teríamos Que lutar Ou ele de fato Foi tentado E a necessidade Era para Jesus Então vamos nos socorrer Do livro A caminho da luz De Emmanuel No iniciozinho Do livro A caminho da luz Emmanuel vai nos dizer O seguinte Que Jesus Era um espírito Puro Integrante Da comunidade Dos espíritos Puros Que participou Da formação Do planeta terra Então vejamos Quando eu usei O tempo Era Era para Para enfatizar Emão 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 Na obra o consolador Ele vai nos ensinar Que o espírito puro É o espírito Que já atingiu Elevação superior Espiritual Muito além Da fase Ominal Que nós nos encontramos São espíritos São espíritos Que já não mais Fracassam Diante das provas Humanas Porque já aprenderam Tudo que a condição Humana Poderia ensinar Então só a partir Desse raciocínio A gente já percebe Que a passagem De Jesus Pelo deserto Na chamada Tentação Não foi algo Para ele Mas foi a exemplificação De algo Que nós viveríamos Enquanto espíritos Na condição Ominal Dependentes Da roda Da encarnação Então diz assim A passagem No evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo 4 Então foi conduzido Jesus Pelo espírito De Deus Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E tendo jejuado Quarenta dias E quarenta noites Depois teve fome E chegando-se a ele O tentador Disse Se tu és O filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem pães Ele porém Respondendo Disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Então O diabo O transportou A cidade santa E colocou-o Sobre o pináculo Do templo A parte mais alta Do templo De Jerusalém E disse-lhe Se tu és o filho De Deus Lança-te de aqui Para baixo Porque está escrito Que aos seus anjos Dará ordens A teu respeito E tomar-te-ão Nas mãos Para que nunca Tropeces com o teu pé Em alguma pedra Disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus E aí Finaliza a passagem Novamente O transportou O diabo A um monte Muito alto E mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória Deles E disse-lhe Tudo isto Te darei Se prostrado Me adorares Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Então O diabo O deixou E eis que chegaram Os anjos E o serviram Antes dessa passagem No capítulo 3 No finalzinho Do capítulo 3 Versículos 16 E 17 Nós temos o seguinte E sendo Jesus Batizado Saiu logo da água E eis que lhe abriram Os céus E viu o Espírito De Deus Descendo como pomba E vindo sobre ele E eis que uma voz Dos céus Dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Por que eu fiz questão De voltar Dois versículos Antes do capítulo 4 Para que a gente entenda Pela lógica A grandiosidade Dessa passagem Que pai é esse Que momentos Antes Diz assim Este é o meu Filho amado Em quem me compraso E momentos Seguintes Entrega Jesus Ao chamado Tentador Ou ao chamado Diabo Primeiro a gente Precisa desmistificar A palavra Diabo A palavra Satanás Essa palavra Diabo Vem do grego Diabolos E significa apenas Tudo aquilo Que é contrário Que é opositor No caso Do evangelho Da passagem Tudo aquilo Que é contrário A Deus Toda ideia Que é contrária A lei divina Então não é um ser Específico E a mesma coisa A palavra Satanás Porque em alguns momentos Vai ser Diabo Em outras Será Satanás Satanás é apenas Uma figura Que o judaísmo Acabou absorvendo Num momento De proximidade Com os persas E os persas Seguiam o zoroastrismo Dentro do zoroastrismo Havia dois deuses O deus do bem E o deus do mal E o deus do mal Se chamava Arimã Que quando absorvido Pelo judaísmo Se tornou Satan E nas traduções Modernas Satanás O que ele representa? Representa? É um ser Que duela Que rivaliza com Deus O tempo inteiro? Não O mesmo significado Da palavra Diabo Todo aquele Que se coloque Em oposição Tudo aquilo Que vai no sentido Contrário Da lei divina Aí a gente volta Para a passagem Parece que está Um pouquinho Desassociado do tema Não A gente vai fechar Com Joana de Ângeles Dentro da obra Proposta Para a noite de hoje A palavra tentação Em hebraico Ela é chamada Nissa E Nissa Não significa tentação Mas provação Ou reflexão Então se a gente fosse ler O título dessa passagem A gente não leria Como a tentação No deserto Mas a reflexão No deserto Ou se preferirmos A provação No deserto Milena Milena Mas tentação Mas tentação E provação Não é muito próximo Não Porque quando nós falamos Em tentação Ninguém é tentado Naquilo que não possui Essa é uma passagem Que está no evangelho Ninguém é tentado Naquilo que não possui Quando nós falamos Em tentação Nós estamos falando Em um teste Numa fraqueza Que nós possuímos Quando nós falamos Em provação Prova Eu vou exercitar Algo que eu estou Tentando conquistar Um no sentido negativo Outro no sentido positivo E quando a gente usa A palavra reflexão Então Tudo fica muito claro Por que o deserto? Porque o deserto Representa Justamente o que nós Conversamos antes Quando eu vou me colocar Numa prece Diante do criador Eu preciso me esvaziar De tudo aquilo Que não é essencial De toda a minha visão Material de vida Porque a conversa Com Deus Não é uma conversa De ego Com o criador É uma conversa Do pai Com o seu filho E do filho Com o pai O que o filho Carrega Em relação ao seu pai O seu DNA Então não é uma conversa De matéria Com a essência Eterna Eterna Do criador É a conversa Do princípio Inteligente Chamado espírito Com o criador E o espírito Não depende Da matéria Embora estejamos Por aqui Tanto é que Num determinado trecho Da obra de Joana O capítulo inteiro É uma alusão Entre o ter E o ser Nós somos Aquilo que apresentamos Em essência O que pensamos O que sentimos Não aquilo que temos Na fuga Por não buscarmos O entendimento disso Nós nos enchemos Do ter É a casa Que eu tenho A profissão Que eu tenho O carro Que eu tenho E se eu perder Tudo isso O que fica Aquilo que eu sou E muitas vezes Esse encontro Com a nossa realidade É o que nos apavora Esse processo De autoconhecimento Que Emmanuel Nos ensina Como sendo A humildade Reconhecimento Da nossa pequenez Diante Do universo No livro Pensamento e vida No capítulo 24 Dedicado Ao tema A humildade Já se perguntaram Por que Que a humildade É a base Do sermão Da montanha É a primeira Bem-aventurança Bem-aventurados Os pobres Em espírito Bem-aventurados Os humildes O que é ser humilde Buscar O autoconhecimento Porque se eu não Busco me conhecer Como é que eu vou Entender A bem-aventurança Da aflição Da misericórdia Da mansidão Eu preciso saber O que eu sou E os valores Que eu preciso procurar Bom Na reflexão De Jesus No deserto Nesse encontro Dele com ele mesmo Porque no deserto Não há mais nada Apenas a criatura E o criador O deserto Representa isso Não foi à toa Que na obra Paulo Estevam Paulo permanece Três anos No deserto Antes De de fato Se entregar Ao cristianismo A todo o seu trabalho De divulgação Do cristianismo Num processo De autoconhecimento Colocando no devido lugar Todas as ações Que Saulo havia cometido E se preparando Para um mundo Repleto de possibilidades Que foi a vida Como Paulo de Tarso No primeiro item Dessa passagem Então Jesus foi conduzido Pelo Espírito de Deus Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Jesus foi conduzido Ao deserto Por Deus Para um processo De autoconhecimento Mas aí eu pergunto Ele já era Um espírito puro Ele já se autoconhecia Ele participou Da formação Do planeta Terra Responsável Pela formação Mas então Milena O que ele foi fazer? Exemplificar A necessidade Do processo De autoencontro Que nós devemos fazer E que Deus Nos proporciona A todo instante Nesse processo De autoencontro Nós vamos a todo instante Conflitar Com os dois pensamentos O pensamento Da lei divina E o pensamento Do chamado diabo O opositor A visão Do tempo de Deus E a visão Do tempo material O que eu sou Em espírito E o que a Milena É enquanto personalidade Quais são os desejos Espirituais Quais são os desejos Materiais Tanto é Que é dito assim E tendo jejuado 40 dias E 40 noites Teve fome Esse 40 dias E 40 noites A gente não deve Se apegar ao 40 É uma quarentena Se nos perguntarem Como foi a quarentena Na época da pandemia Foram só 40 dias Não Já estamos em quase Dois anos nisso Mas quando alguém falar Ah lembra Quando nós ficamos Em quarentena Um tempo Relativamente Grande Considerável Tendo permanecido Nesse processo De reflexão Por 40 dias Numa verdadeira Quarentena Ele teve fome Que fome Ele sentiu As necessidades Da vida física Ele quem Não foi o Cristo Mas todo aquele Que se coloca Num processo De autoconhecimento E aí então Foi dito Se és o filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem pães E Jesus então responde Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai Da boca de Deus Jesus teria a possibilidade De manipular a matéria Como ele bem entendesse Mas a exemplificação é Que nesse processo De reflexão Onde no início Nós vamos sentir muito As necessidades materiais E aquele desejo imenso De fugir E resolver assim De uma hora pra outra O nosso problema Que nós perseverássemos Não buscando apenas O pão Do corpo físico Mas o pão É espiritual Num segundo momento Ele então é levado Para a parte mais alta Do templo de Jerusalém E aí O tentador Diz assim pra ele Se tu és o filho de Deus Lança-te de aqui para baixo Porque está escrito Que aos seus anjos Dará ordens ao teu respeito E tomar-te-ão Nas mãos Para que nunca tropeces Em pedra alguma Então Jesus responde Também está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus Numa alusão A Deuteronômio Capítulo 6 Versículo 16 Não tentareis O Senhor Vosso Deus O que está querendo Ser falado Com essa passagem O que Jesus Quis nos exemplificar Que nós Mantivéssemos A nossa visão De filhos Que não Tentássemos Ditar ao Criador O que nós Achamos que é melhor Para nós Porque ele é o absoluto E nós somos O relativo Não há ninguém Nesse universo Que saiba melhor O que nós Precisamos Do que o Criador Mas que passássemos Com resignação E perseverança Por todas as experiências Que nos fossem Oferecidas Por isso ele diz Não tentareis O Senhor Vosso Deus Não é no sentido De levarmos O Pai ao limite Sabe aquela criança Que está fazendo O errado E a mãe está dizendo Não coloque O dedinho aí E a criança Vai olhando Para a mãe Para ver até onde A mãe suporta Não Mas que nós Buscássemos Compreender a lei E agirmos De acordo com ela Nesse processo De autoconhecimento Nós também Viveríamos Jesus já estava Profetizando Que nós também Viveríamos Esse conflito Entre o que diz A lei E o que nós Queremos E por último Levou Jesus A parte mais alta Do monte Das tentações Esse monte Das tentações Ele fica na cidade De Jericó Uma cidade grande A cidade Considerada A cidade mais antiga Do mundo Cidade comercial E do alto Desse monte É possível ver Jericó O vale do Jordão O rio Jordão Várias paisagens No seu entorno Naquele momento O pensamento opositor Diz assim Se me adorares Prostrado Te darei Tudo isso Toda visão Todo reino Material Quais são as nossas buscas Enquanto espíritos encarnados Valores que nós levaremos Para sempre Ou valores perenes Vocês acham que Por mais bela que fosse a vista Que Jesus estivesse olhando Ele sentiria Ele sentiria algum tipo De tentação Ou alguma fraqueza Ele Que do universo Participou da formação Do planeta terra Que vem das altas visões espirituais Não Mas ele quis exemplificar Que mergulhados na matéria O poder material As aquisições materiais Chamariam muito mais A nossa atenção A aquisição deles Poderia nos levar ao fracasso E a perda De todo o poder De todas as conquistas materiais Fatalmente Nos levaria a situações Como a do suicídio Então Essa passagem A gente tira da nossa mente Como sendo tentação Mas Como sendo reflexões Por isso Joana Num determinado momento Ela vai dizer assim Ninguém vive bem Sem a segurança De si mesmo Quando esta Não decorre Do autoencontro Libertador É buscado Através de meios externos Que envolvem O seu possuidor Em preocupações De aumentá-las Em medo De perdê-las Passando a angústia De mais assegurar-se Da sua retenção Quando eu não me conheço Quando eu não procuro Desenvolver as forças E potencialidades Do espírito Eu transfiro A busca do ser Para o ter Para que eu me sinta Segura Eu preciso ter Cada vez mais Porque o meu Referencial de vida É o do alto do monte O chamado diabo Dizendo Se me adorares Prostrado Todos estes reinos Serão seus Mas quando eu procuro O autoencontro Libertador Eu chego à conclusão Que por maior Que seja a dor física Por maior Que seja a adversidade Há um espírito Eternamente amado Por Deus Que habita Essa aparência física E que não está sozinho Em nenhum momento E aí Para finalizar Joana diz assim A aquisição Da consciência Demanda tempo E esforço humano Tornando-se O grande desafio Do processo De evolução Do ser Nós possamos olhar Para Jesus Alguém como ele diz No evangelho de João Eu não vos considero servos Porque o servo Não sabe o que faz Mas tenho vos chamado Amigos E digo mais Aí eu falo Com as minhas palavras Não foram vocês Que me escolheram Mas fui eu Que escolhi A cada um Se há quatro e meio Bilhões de anos Ele formou a terra Para nos receber Ele já nos aguardava No seu coração Nós já éramos escolhidos Do Senhor E o amor de Jesus É tão grande Que ele passa Ele assume Um corpo físico Vem ter uma vivência Próxima conosco E passa por experiências Que o senso comum E ao longo Da nossa existência Desses dois mil e vinte Um anos Nós acreditamos Que quem estava Sendo tentado Era Jesus E Jesus Simplesmente Assumiu a posição Daquele que é É o exemplificador Das fraquezas E das experiências Pelas quais Nós Alunos ainda Das fases iniciais Dessa grande escola Da vida Passaríamos É ou não é Um professor Para que nós amemos Cada vez mais Corrijo É ou não é Um verdadeiro mestre Exemplificando Para os alunos Que nós possamos Seguir Jesus Sabendo que estamos Aqui Para vivermos Todas as experiências Que por mais Sofrida que seja Por maior que seja A dor Nós não estamos Sozinhos E que sair Pelas portas Do suicídio Da experiência Que nos foi concedida Jamais será A melhor escolha E em último 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 Das possibilidades Que nós busquemos Socorro Porque se nós Não estamos conseguindo Dar conta Sozinhos Que não deixemos A vaidade O orgulho E se para nós Talvez o pedir ajuda Seja a última opção Que ela seja Então uma opção Que nós busquemos A Seara Fraterna Que nós busquemos A CVV Que nós busquemos Os corações amigos Que estarão Sempre ao nosso dispor Porque existe Um mundo Espiritual A chamada Nuvem de testemunhas Que Paulo de Tarso Tanto nos fala Essa nuvem De testemunhas Repleta Formada por espíritos Benfeitores Que nos amam A todos nós E que estarão Sempre dispostos Ao auxílio Gratidão A todos os amigos Um beijo bem grande No coração de todos Sigamos na paz de Jesus E no amor de Deus Nosso Pai Margot Você não ligou O microfone Eu fico tão atenta Que estava ouvindo Com tanta atenção Maravilhosa A palestra É muito bom A gente Lembrar a todo instante Que nós estamos Num processo E a gente precisa Dessa maturidade emocional Para lidar Com tudo isso Achei ótima A explicação Que você fez Sobre a expiação Essa falta De maturidade Para fazer escolhas Então A espiritualidade Vai lá E nos auxilia Então olha só Vou te ajudar A fazer uma escolha Já que você ainda Não consegue Fazer sozinha Uma escolha Para que você cresça Que às vezes Nós somos tão Reincidentes Nos erros Então quero te agradecer Muito Que foi muito Esclarecedora Muito esclarecedora A sua palestra Agora nós vamos Fazer umas perguntinhas Para você Que o pessoal Colocou aí no chat Eu vou começar Com a pergunta Do André O André Cardoso Ele pergunta assim Milena Como iniciar A segunda-feira Sem esse sentimento De angústia E inquietação Há alguma ferramenta Que possamos utilizar? O primeiro ponto André É a gente encarar Com maturidade Esse processo Que é natural De todo encarnado Porque a gente acha assim Que porque estamos Estudando doutrina espírita Estamos numa casa espírita Nós não vamos Estar vulneráveis A todos esses sentimentos É esse conflito Que a gente foi falando A reunião inteira Entre Nós sabermos Que somos um espírito imortal Mas estamos num ego E é esse ego Que muitas vezes Vai trazer para nós Essa angústia A angústia De um cliente Que a gente sabe Que vai ser difícil Uma conta Que a gente não vai conseguir pagar Quem não tem Uma segunda-feira Eu sempre digo assim Para a gente chegar aqui Sorridente à noite Tranquilo Muita coisa aconteceu Então o primeiro ponto É essa maturidade Aí eu vou falar A minha experiência pessoal Ao meu ver Quando nós programamos O nosso dia Isso é uma dica Que a gente sempre recebe E sempre passa Principalmente no campo profissional A gente não deixar O nosso dia solto O dia seguinte O que eu vou fazer No dia seguinte Então por exemplo Que hoje É hoje à noite De preferência Não antes de dormir Mas por exemplo Bem antes Eu sento E faço uma lista Quais são as minhas atividades Do dia seguinte O que eu tenho para pagar Quais são os encontros Que eu tenho Quais são as adversidades Que eu coloque tudo isso Numa lista E que eu faço uma prece No sentido de Não fugir Dessas responsabilidades Porque a gente tem Uma tendência a fugir A gente fica com medo Daí é óbvio Eu não sou da área Mas daí Muita síndrome do pânico Começa com problemas Óbvio Químico Tem todo o lado Da psiquiatria Tem toda a psicologia Mas tem toda a psicologia Espiritual Excesso de informação Excesso de compromisso E a gente se apavora Num determinado momento A gente ser maduro De dizer O que eu posso resolver amanhã Até aqui eu consigo Além disso Eu não consigo Encolhermos a nossa vaidade E dizer Olha No dia de hoje Eu não sou super herói Eu só vou até aqui Então a primeira coisa A gente tem uma visão mental Uma visão até por escrito Mesmo na listinha Do que a gente tem para fazer Segundo A gente se perguntar É só um boleto Que eu tenho dificuldade Para pagar Ou essa dificuldade Quer me ensinar Outras coisas Que eu ainda não sei Aí a gente transcende A experiência Não é só uma aflição De não ter um dinheiro Para pagar algo Mas é saber lidar Com a ausência Do bem material Vocês sabem que hoje Eu estava sentada Minha sobrinha Estava aqui em casa Ela tem oito anos E aí quando ela veio Sentar para comer Eu não sei porque A criança não gosta De legumes Verduras Vocês me explicam Mas assim Elas não acham isso atraente Batata frita Batata frita Hambúrguer Essas coisas Chamam mais atenção É super Quando ela sentou na mesa Ela fez aquela carinha De nojo Fez a carinha de nojo Aquele desânimo Ah não vou comer A gente pode ter duas opções Ou já chegar brigando Ou trazer para uma reflexão Então quando ela sentou Na mesa Eu falei para ela Assim Júlia Não é só de hambúrguer Que a gente vive A tia também adora Uma batata frita Um hambúrguer Só que A gente precisa Desses outros elementos Para que a gente Fique mais forte Mais inteligente E pensa o seguinte Era minha mãe Minha mãe tinha feito almoço A sua avó Ficou a manhã inteira Com todo carinho Preparando essa comida Para você E aí você chega E primeiro Faz uma cara de nojo Como é que ficou O coraçãozinho da vovó Aí ela foi Refletindo Eu entendo Que você não goste Mas nem sempre A gente vai fazer aquilo Ou comer aquilo Que a gente gosta Mas o que é necessário E aí eu disse assim Você sabia que essa comida Que você está deixando de lado Muitas pessoas Dariam tudo Para comer essa comida Gente O olhinho dela Foi enchendo de lágrima Ela nunca tinha pensado Que o que há Enfartura para ela É escassez para outros Isso foi o que mais tocou Então eu expliquei para ela Olha Eu sei da tua angústia Eu sei que você não gosta Desses legumes E dessas verduras Mas é necessário Para o seu bem E você tem que pensar Que Deus te forneceu Essa possibilidade Enquanto outros irmãos Vivem a experiência Da ausência Ela foi serenando O sorriso foi voltando E ela comeu O que ela pôde E aí eu entendi Que ela só podia Até ali Mais do que aquilo Ela não podia Então assim André Primeiro a gente Ter consciência Que realmente A gente sente As angústias E procurar Subterfúgios No sentido Não é de fugir Mas que nos auxiliem A passar Cada vez melhor Por essas angústias Controlando Ela vai estar ali Meu Deus Como é que eu vou Resolver isso Mas pai Eu estou aqui Forte Firme Alguma coisa Eu vou fazer Alguma ideia Vai chegar E a gente ser Resiliente Eu todo dia Às 5 da manhã É o horário Do terror O que é o horário Do terror É o horário Que meu gato acorda Vocês sabem Que quem tem gato O gato manda na casa Então o gato acordou Às 5 horas da manhã Cachorro também Cachorro também Olha Eu nunca mais usei Despertador aqui em casa O Nino Ele acorda na hora 5 horas da manhã Ele acorda E a minha mente Acorda junto Meu Deus Hoje eu tenho Isso, isso, isso Meu primeiro subterfúgio Minha primeira dica Não permaneço Deitada na cama Porque o pensamento Gente Eu crio altos monstros Na minha cabeça É o processo obsessivo E não precisa nem De influências exteriores A auto-obsessão mesmo Eu consigo me derrubar sozinha Aí eu levanto Vou organizando as coisas O pouquinho que eu posso fazer Às 5, às 6, às 7 Quando eu vejo Já estou no dia a dia Já estou na luta É melhor do que a gente ficar Recolhido Pensando em possibilidades Que sequer vão acontecer Mas a gente cria Um mundo imenso Das possibilidades negativas E ruins Dei uma volta Né, André? É porque se fosse Emmanuel Em uma frase ele respondia Mas como a gente não é Emmanuel A gente dá uma volta Não, mas foi ótimo Foi ótimo Tantas reflexões E realmente trouxe assim Dicas Que a gente pode aplicar Porque realmente Quando vem chegando domingo Finalzinho da noite Vem o fantástico Já começa É o tempo Então realmente Foram ótimas dicas A próxima pergunta Milena É do Evandro Ecar Ele pergunta Eu gostaria de saber Se o espírito tem Livre arbítrio Para poder escolher Se quer reencarnar Evandro Não é no sentido Que a gente entende A gente tem O livre arbítrio É uma falsa ideia Que a gente tem De que o livre arbítrio A gente pode fazer Tudo que a gente quer A hora que a gente quer A gente tem Uma liberdade De ação Mas essa liberdade De ação Ela é limitada Pela lei divina Que leis são essas Que limitam O nosso campo de ação Primeiro A própria lei Da evolução Se você quiser Regredir Você não regride Você já não tem Essa escolha Ah, mas e aí Eu vejo muita gente Que parecia boa E fez uma maldade Não Parecer bom Não é ser bom Então na essência Da pessoa Ela tinha aquela Prédisposição A maldade Bom Mas como assim Eu não consigo regredir Uma vez atingida A escala ominal Você não consegue Voltar para animal Nem para vegetal Nem para mineral É daqui para frente Gente Eu queria dar Boa notícia Para vocês Que depois da ominal É angelical Agora quando Aí é outra história Bota aí Vai depender Da vontade da gente Então assim Lei da evolução A gente já entende Que meu livre-arbítrio Já não é Tão livre assim Eu posso Achar Que vou permanecer O tempo que eu quiser Estacionado Não A própria lei De causa e efeito Vai me empurrando Então assim Se eu quiser ficar parado Na próxima vida Eu vou ter Novas condições Que vão dizer assim E não fica parado não Que não é legal Não praticar o mal Não significa Que você está Fazendo bem Aí vem as experiências Que pela chamada dor Vão empurrando a gente Então É um livre-arbítrio Mas a gente Não escolhe Sozinho O momento Do nosso reencarne Não temos ainda Essa autonomia E muitos irmãos Sequer tem condição De escolher Como será A próxima experiência A espiritualidade Precisa escolher Então vamos imaginar Criminosos Que cometeram crimes Gravíssimos E sequer despertaram ainda Para a gravidade Dos crimes Eles não tem condição De escolha A espiritualidade Vai escolhendo Para eles Gradativamente Passo a passo Dentro da possibilidade Que cada um possui As novas experiências Quanto mais ampla For a nossa consciência Mais conscientes Formos Do que somos Da lei divina Maior vai sendo A nossa liberdade De escolha Mas não temos Essa autonomia No momento Que nós estamos Hoje eu diria Que nós temos A possibilidade De sentar Com um amigo espiritual Eu espero Sentar E conversar com ele Se a gente vai pagar Em dez vezes Em doze vezes Se vai aprender Num carnê Aquele a perder de vista É a misericórdia divina Mas o momento exato Do nosso reencarne Principalmente hoje Dentro do nosso Grau evolutivo A espiritualidade Determina Para todos nós A nossa própria história Gente A gente tenta Sempre colocar Um terceiro A espiritualidade A gente apenas Vai organizando Dentro daquilo Que a gente Foi construindo Enquanto espíritos Em evolução Ok, muito bom Tem mais uma Perguntinha aqui Da Odilane Nóbrega Qual a melhor Abordagem Para falar Sobre autoconhecimento Com um irmão Que está desesperado E pensando em suicídio Odilane Eu acho que a gente Não chegaria Com toda a teoria Que nós chegamos Por exemplo Numa palestra Como a de hoje Embora eu ache Que divulgar Uma palestra Como a de hoje Seja uma grande Possibilidade O irmão Por conta própria Vai ouvir E assimilar O que ele conseguir Mas você No teu dia a dia Ao lado desse irmão Transmita amor Transmita solidariedade Esteja atenta A esse irmão Porque quem quer Cometer o suicídio Fala que quer cometer Ou não fala Que vai cometer Não existe Uma lógica Ah, quem fala muito Não faz Não faz sim Nossa, o fulano Era tão quietinho Ele era o mais Ou então Ele era o mais animado Do grupo Nunca que a gente Ia imaginar Que ele poderia Cometer suicídio A dica que eu dou É Não sejamos rasos Na nossa relação Com o outro A nossa falha É essa Nós somos muitas vezes Rasos Nós falamos pouco Nós só estamos Para a hora do sorriso Mas é mandar uma mensagem Ou principalmente Telefonar Que em tempos virtuais Tudo é mensagem Agora gente E pela mensagem A gente não ouve O tom de voz Da pessoa A gente não percebe O estado de espírito Na maior parte das vezes É transmitir sempre O amor A solidariedade E perguntando Oi, como é que você está? E que a pessoa Sinta na nossa voz Uma preocupação Real Com o seu estado Não um tom de crítica Sabe? Do tipo Como é que pode? Você tem tudo E está pensando em se matar Está pensando em se matar Porque o que é tudo Para a gente É nada para a pessoa Então Eu diria assim Se aproxime Não seja rasa Nas relações Se aprofunde Procure saber Quem é o outro Quais são os dramas Quais são as dores E se coloque sempre receptiva Para auxiliar E para escutar Às vezes O que o outro irmão deseja É só falar Ele não quer que a gente diga nada Ele só quer desabafar Ele só quer ter alguém Em quem ele possa confiar Para abrir As grandes dores Da alma Que ele carrega Muito bem A próxima pergunta É do Antônio Ele diz Dentro das nossas imperfeições Como resistir ao assédio Dos maus pensamentos Seu Antônio É resistir Resistir de que forma Primeiro A gente saber Que nós estamos Naquela categoria De espíritos Que ainda pensamos O mal E muitas vezes Fazemos o mal Mas a gente já está Na categoria Que sabe Que está pensando O mal E fazendo errado Então no momento Em que o pensamento Ruim Vier à nossa mente Que a gente Na mesma hora Se pergunte Por que eu ainda Penso assim? Por que esse pensamento Veio agora? E que na mesma hora A gente mude De sintonia Eu posso ter Uma contrariedade No meu trabalho? Posso Alguém vai chegar Vai ter um pensamento Oposto Com o qual eu não Compactuo Eu não vou nem falar De política Viu gente? Que é um campo Assim de exemplos Maravilhosos Maravilhoso Eu vou ter Um pensamento Político O outro vai ter Um pensamento Político Eu posso Sentir uma Contrariedade Mas naquele Momento Em que eu sentir A contrariedade O evangelho Tem que falar Mais alto E o evangelho Vai dizer pra mim Não tome o outro Como um inimigo Seu Não perca O pouquinho De paciência Que você já Conquistou Exercite a tolerância E aí vai chegar O momento Em que nós vamos Chegar naquela Categoria de espíritos Que sequer No mal Nós vamos pensar Mas tudo é exercício Então esse Resistir É o exercício Que a Joana de Angelis Nos fala No finalzinho Do texto Quando ela diz assim A aquisição Da consciência Demanda Tempo E esforço humano Tornando-se O grande desafio Do processo Da evolução Do ser Então resistir É um processo Pelo qual nós devemos Nos apaixonar Resistir ao mal Buscar a evolução Exercício diário A nossa prece De manhã Que a gente peça Assim Pai Que eu mantenha Minha lucidez Diante das experiências Que se apresentarem O resto Gente A gente tira de letra Desde que a lucidez Esteja presente Com certeza Agora a última pergunta É da Graça Milena Jesus sabia também Que por mais que nos esforçássemos Não conseguiríamos nos libertar Das nossas más tendências E o que ele nos diria Para nos dar ânimo Para não desistirmos Dessa vida Graça A vida dele É o maior A maior injeção de ânimo Que nós podemos encontrar E ao contrário da pergunta Que você fez Essa provocação filosófica Para a gente Justamente porque Jesus sabia Que se nós nos esforçássemos Nós conseguiríamos Nos libertar Das nossas más tendências Foi por isso que ele veio Porque se ele desse a gente Por caso encerrado E caso perdido Ele nem teria vindo E se nós fôssemos Casos perdidos Aonde a justiça divina Aonde a misericórdia divina É que Jesus não é Um mestre de violências Então ele veio A dois mil e vinte e um anos Deixou a sua mensagem Foi crucificado E nos momentos finais O que ele falou Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem É a resposta para a pergunta Que você trouxe para a gente Porque ele sabia Que naquele momento Nós não sabíamos O que estávamos fazendo Ele se entregou Daquela forma Para que ficasse Marcado na nossa consciência Que alguém nos ama tanto A ponto de entregar Aquilo que nós consideramos O bem mais importante Que é o nosso corpo físico A nossa vida física Ele entregou Sem medo nenhum E nos compreendeu Mas quando ele entrega A vida física dele Ele mostra para a gente Uma vida que é muito superior Que é a vida espiritual Então porque ele sabe Que nós somos capazes Ele foi o mestre Que assumiu um uniforme Nessa escola E veio exemplificar No nosso meio Tudo o que nós podemos fazer Num determinado momento Ele diz Tudo o que eu faço Todos vós podeis fazer E mais O que é necessário para isso? Aí ele respondeu Para Nicodemos Necessário vos é Nascer de novo O que ele estava Querendo dizer Necessário é que Cada um Evolua e aprenda Através do valioso presente Que nós recebemos As rodas da reencarnação Então nós vamos conseguir Sim E a maior injeção de ânimo É o próprio exemplo Da vida de Jesus Muito lindo Bom, estamos chegando Ao final dessa transmissão Milena E antes de passar a palavra Para você Para as suas últimas considerações E você fazer a prece final Eu queria reforçar Sua sugestão Da leitura do livro O Ser Consciente Que ainda não leu Que é Joana Psicografado por Divaldo E também ele é um trechinho O finalzinho Que eu acho Que eu gostei muito Então acredito Que também vocês vão gostar É o seguinte A conquista de si mesmo É lograda mediante o querer Jesus afirmou Que se poderia fazer Tudo quanto ele fez Se se quisesse Bastando empenhar-se E entregar-se A realização Para tanto Necessário seria A fé em si mesmo Nos valores intrínsecos Que seriam desenvolvidos A partir do momento Da opção Francisco de Assis O santo Assim quis E o conseguiu Apóstolos do bem Da ciência E da fé Do pensamento E da ação Quiseram E o lograram Homens e mulheres Anônimos Entregaram seus ideais Que lhes vitalizaram As existências E superando-se Autoconquistaram-se A conquista de si mesmo Está ao alcance Do querer Para ser Do esforçar-se Para triunfar Do viver Para jamais Morrer Muito linda Essa passagem Final aqui Da Joana E quero já Deixar o convite Para a nossa Próxima palestra Como a gente Já vem falando Setembro amarelo Essa campanha Que é muito importante Então na próxima segunda Vamos receber o nosso Querido amigo Igor Nunes Que vai falar sobre Comunicação não violenta Jesus e a comunicação Não violenta Então estão todos Convidados Convidem os amigos E Milena Amiga Passa a palavra a você Muito obrigada E convido também Para fazer a nossa Prece final Com gratidão A todos os amigos Do Ceara Fraterna Essa oportunidade De reencontro Viver vale a pena Mas não é viver Por viver A gente fala muito No suicídio A saída da vida física Por decisão Dos irmãos De maneira impensada Mas que nós pensemos Que muitas vezes Nós cometemos o suicídio Permanecendo na vida física É quando nós achamos Que Ah, para que nos esforçarmos? Para que? Eu vou vivendo Vou vivendo Vou levando Vou levando E mergulhamos Somente no pensamento Material de vida Então que a gente Aproveite cada oportunidade Por mais sofrida que ela seja Que valorizemos A convivência em família Que valorizemos A nossa oportunidade De trabalho Ou até mesmo A ausência Do trabalho material Mas que não Percamos a esperança E que lutemos sempre Não estamos sozinhos Estamos sempre muito Bem acompanhados Pela espiritualidade Só que nem sempre Tem sintonia com a espiritualidade Então que busquemos Essa sintonia E todo o mais Nos será acrescentado Então gratidão A todos os amigos E que muitos encontros Como esse Se multipliquem Por toda a nossa existência E aí fazemos a prece Então que nós possamos Nesse momento Agradecer a Deus Nosso Pai Porque não fosse A misericórdia divina Nós não estaríamos Aqui hoje É graças a Deus É graças a Deus Graças a Jesus Nosso Mestre Que trabalha por nós Desde há muito Como ele nos diz Não fomos nós Que o escolhemos Mas foi ele Que escolheu A cada um de nós E nos conhece Pelo nome Como irmão Mais experiente A nos conduzir Na jornada evolutiva Que agarremos firme Nas mãos de Jesus E que nos deixemos Conduzir Nos caminhos Das várias moradas Que ele está Preparando para nós A nossa ascensão espiritual Pela consciência Que vai sendo ampliada E nesse ampliar Da consciência Que possamos despertar Para o maior valor A maior virtude Que pode existir Na nossa essência O amor Que nos amemos Uns aos outros Como ele nos ama E que possamos Seguir sempre unidos Nessa jornada evolutiva Dentro de todo Esse fórum Que nos proporciona O Seara Fraterno Então nessa noite Pai Nós queremos te agradecer Queremos agradecer A Jesus E te pedir Nesse momento A licença Para encerrarmos O encontro de hoje Dando juntos Graças a Deus Que assim seja Graças a Deus Muito obrigada Boa noite Para todos Muito obrigada Mais uma vez Boa noite Amigo Boa noite Boa noite Ótima semana Para todos Muita paz e luz Boa noite 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 Obrigado.